Antony tá mandando super bem quando o assunto é escrever poema. Ele está participando das oficinas gratuitas de escrita criativa do projeto Letra Jovem. Eu tô escrevendo um poema sobre os fracassos da vida. Como que surgiu essa ideia? Ah, eu vejo que tem muitas pessoas que se afundam em coisas erradas. Eu tô tentando escrever um poema pra ajudar a trilhar os caminhos certos. Olha só! E sobre essa oficina, o projeto, o que você pode falar? Ah, é um projeto que eu não tinha muita vontade de fazer. Eu achava que ia atrapalhar as aulas, mas no final eu acabei gostando e tá sendo muito legal pra mim. Muito importante. E por quê? Importante em que sentido? Ah, eu descobri coisas que eu não sabia. Eu consegui escrever poemas, que eu não tinha criatividade de fazer. Foi muito legal ele estar vindo. Tá ajudando muitas pessoas. E olha, desenvolver a expressão por meio da escrita é certamente o principal objetivo do projeto Letra Jovem. E aproximadamente 40 alunos das redes municipal e estadual aqui de Campinas serão contemplados neste mês de agosto com o projeto. O projeto Letra Jovem é realizado pelo Instituto Ideia Coletiva via Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo. Os jovens produzem textos sobre temas importantes. A Carolina é arte educadora, a Carolina é arte educadora, se envolveu no projeto. É incrível, porque você consegue estimular adolescentes, crianças e adolescentes, numa fase muito importante da vida delas, né? Por meio dos cinco sentidos. Então, a gente traz um cheiro, a gente traz uma lembrança, a gente traz uma massagem no corpo, uma imagem, uma música, para que eles possam entrar nesse mundo e realmente se conectarem e despertarem aquilo que eles querem realmente expor. Então, assim, para a gente tem sido muito gratificante, porque a gente tem visto dia após dia a evolução nos textos. Então, desenvolver escrita é fundamental, principalmente para crianças, jovens da cidade. Sem dúvida. No momento em que a gente vive, de muita tecnologia, de muito estímulo audiovisual, a gente está perdendo a chance de escrever, né? A gente não tem mais esse hábito de escrever. Só que cada vez mais a gente percebe que tudo começa com a escrita. Para que você consiga fazer uma produção audiovisual, você tem que ter um projeto. Esse projeto esbarra, obviamente, num texto escrito. Os textos farão parte de um livro. Por isso, quanto maior criatividade, melhor. Escrevi sobre a minha infância. Como foi o exercício? Tipo assim, ela passou um texto, aí a gente teve que ler, ela passou a música. Aí, depois disso, ela foi lá e falou que a gente tinha que escrever sobre a nossa infância. Aí eu peguei um trecho e escrevi a minha infância. Eu fiz uma história contando sobre um passarinho, que é uma galopsita, que eu me inspirei na minha, que ela apareceu um dia na minha casa, aleatoriamente, assim. Meu avô estava limpando a calçada e achou ela. E ela estava empenando ainda, era uma filhotinha. Ela simplesmente caiu planando no pé do meu avô. E ele se olhadalizou, vendo que era um filhotinho pequenininho, e decidiu adotar. E a gente está com ela já faz dois anos. E como que a oficina te ajudou em quê? Me ajudou a perceber que a escrita pode ir além do que a gente imagina, porque a criança pensa, ah, desenho animado, assim. Mas por trás do desenho animado vem uma grande escrita no roteiro.